Música Boa tarde, hoje é dia de Jean e Locos, sexta-feira e nós estamos em um dos pontos mais bonitos do interior de São Paulo, que é a Represa e quero mostrar pra vocês essa linda pista de caminhada onde no final da tarde, início da manhã, enche, mas enche de gente caminhando, fazendo seu lazer mas, eu quero mostrar pra vocês o outro lado quero mostrar pra vocês a vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues vamos lá agora? Silvinho, vambora, vamos pegar o carro agora já aqui, no Jardim Antunes, divisa com Jardim Maria Lúcia, Jardim das Oliveiras, na Avenida Antônio Marques olha aqui gente, essa é a calçada que nós temos pra andar que simplesmente não é calçada então você aí de casa vai tirando suas conclusões e esse esforçado apresentador, junto com o seu esforçado cinegrafista, o Silvinho vai mostrando pra vocês até vidros jogados aqui temos a calçada apenas do outro lado agora o que mais nos interessa aqui, não é só a questão de não ter a calçada que vocês já viram que não tem a questão são os depósitos de lixo e aí entra a atenção que o poder público tem que ter o poder público tem que chegar primeiro pra que os porcalhões não cheguem depois os porcalhões já começaram, tá aqui, colchão, resto de armário aqui era um lixão só, eles arrumaram ali agora tá melhor, ainda assim mesmo estão implicando por causa das pessoas ali mas era um lixão isso mas essa implicância que eu tô vindo aqui hoje tirar limpo isso, tá? passar a régua pra entender isso bom, Silvinho, vira pra cá rapidão vamos já antecipar o pessoal de casa é isso aqui, esse cercado aqui que o pessoal tá implicando? o que era aqui antes? era um lixão e agora? todo mundo ainda agora eles plantaram agora o povo tá implicando tá fazendo denúncia pra tirar eles daí por quê? eles não moram aí eles moram ali em cima Dona Nilza, a senhora mora há quantos anos aqui? 26 anos mostra pra gente qual que é a casa da senhora? aquela ali bem da esquina aqui de frente? bem da esquina, bem da esquina aqui da frente aqui é o que via tudo que tinha acontecido aqui nessa esquina Dona Nilza, o que a senhora pode falar pra nós sobre essa falta de calçada? o que a senhora via acontecer por não existir calçada? lixo muito lixo, muito entulho tinha dia que não tinha como passar aqui que as pessoas passavam pela rua de tanto lixo ali dentro também era só lixo montanha mesmo os carroceiros vinham, soltavam lixo aqui aqui virou era um verdadeiro depósito? verdadeiro depósito de lixo e agora parece que eu tô vendo aqui uma situação que parece que o pessoal cercou arborizou, plantou alguns legumes isso aqui tem atrapalhado vocês? não, muito pelo contrário melhorou e muito porque depois que eles começaram a fazer isso aqui começaram a cuidar dessa esquina nunca mais jogaram lixo aqui melhorou e muito e eles só tão fazendo bem pra gente não tá fazendo nada demais e eles não moram aqui eles moram na casa deles ali no meio do quarteirão eu quero dizer que o pessoal tem casa própria tem casa própria eles trabalham eles cuidam disso aqui porque gostam porque gostam de mexer com a terra agora a senhora que tá aqui há 20 anos tá aqui em Rio Preto provavelmente até mais tempo do que isso quando a senhora vai ali na região dos damas e a senhora vê aquelas pistas de caminhadas ali na Andaló a continuação da Andaló da Badibacite o que a senhora pensa quando a senhora chega aqui na sua avenida aqui na região norte? bom, que a gente não merece né um cuidado, um olhar mais especial das autoridades de Rio Preto né que nem aqui pra nós temos menos academia ao ar livre do que tem pra lá aqui ficava bem uma hein muito bem aqui e nós não podemos pagar academia como o pessoal do Dama pode então por que lá tem mais academia do que pra nós aqui? aqui precisava de um lugar pra dar uma caminhada né um lazer né alguma coisa pra ter um lazer alguma coisa assim até mesmo pra dar uma visão um pouco melhor né e passa em relação ao que vejo logo de frente aqui onde você trabalha atrapalha vocês de alguma forma a existência dessa plantação dessas galinhas? de forma alguma né pelo contrário é até uma coisa boa que inibe de bichos peçonhentos né você pode ver que tem bastante galinha que tem bastante criação ali né e o pessoal cuida legal dali né bom, você conhece o pessoal lá? conheço, conheço como é que eles chamam? ah eu não sei por nome mas são gente boa o pessoal sempre tá aqui junto com a gente aí até fornece umas bananas ali que eles né pra gente aí tá então eu vou lá conhecer eles isso pode ir lá vamos lá Silvinho vamos atravessar lá vamos ver quem sabe eu ganhe umas bananas aqui né vamos conhecer o casal simpático podemos entrar? opa vamos lá vamos conhecer Silvinho vai mostrando olha aí as galinhas da Angola tô vendo um pomarzinho banana nós não vamos ganhar porque eu vi que a banana não está no ponto ainda já observei isso umas galinhas bonitas né boa tarde tudo bem vamos lá como é que o senhor chama? Hernandes Alves de Souza senhor Hernandes e a senhora? Marilda dona Marilda esse casal bonito aqui fala pra mim vocês resolveram adotar esse pedaço? é porque aqui era um lugar muito cheio de lixo de entulho de carniça o povo jogava de tudo aqui como em outros lugares né de Rio Preto que a gente conhece em outros lugares é aqui isso aqui era basicamente um ponto de apoio tudo se jogava aqui nesse lugar tudo e o pessoal tocava muito fogo a gente era impossível tinha dia de almoçar dentro de casa porque o mau cheiro sobe eu moro logo ali em cima o mau cheiro subiu ah então peraí quer dizer senhor verdadeiro que vocês não moram aqui não senhor nós só pegou aqui pra cuidar limpar pro pessoal não ter fedor o fedor a carniça um monte de intui que era aqui nós limpou tudo plantemos tudo agora eles estão implicando com nós porque nós estamos cuidando e agora a nossa câmera está ali e a senhora disse que o pessoal tem reclamado de vocês tal eu quero deixar essa câmera da hora da verdade que aqui é o espaço do povo da população quero que vocês façam um apelo quero que vocês falem com as autoridades o que vocês queriam das autoridades eu queria simplesmente que eles não incomodassem nós que nós não estamos fazendo mal pra ninguém pelo contrário nós só estamos fazendo o bem nós limpamos um lugar que era em um disto só nós não estamos prejudicando ninguém tudo que nós plantamos nós colhe o pessoal usufrui por que tem que implicar com nós eu não moro aqui gente é que não tem condições pra se morar é que não tem condições pra uma pessoa morar aqui no máximo passar algumas horas e fechei a cerquinha pros meus netos não caem lá pra baixo porque isso é uma coisa é criança tudo pequena é perigoso e claro meus netos pra mim é tudo então é um lugar que todas as crianças do bairro podem aproveitar brincar se divertir boa tarde que alegria ao vivo 1h44 aqui em São José do Rio Preto e pra quem não conhece ou pra quem conhece quero lembrar essa é a nova arma a nova arma da nossa população a arma do nosso povo é isso aqui o celular gente o smartphone por que? por que? porque o SBT tem o WhatsApp do povo o WhatsApp da verdade onde você manda sua denúncia manda sua reclamação você é sigilo é assim nós vamos em loco nós vamos em loco tá e indo em loco a chance de nós conseguirmos fazer justiça é bem maior bem maior quero contar pra vocês que essa gravação foi inusitada essa gravação aconteceu na quarta-feira dia de chuva chegamos no local indicado recebemos pelo WhatsApp da verdade a reclamação foi a seguinte que estariam montando uma favela que estariam obstruindo ali a passagem na calçada e nós fomos só que quando nós chegamos no local gente nós temos que fazer o que é certo temos que ouvir a voz do povo porque quem manda aqui é a população quem manda aqui é quem nos dá audiência não é e nós descobrimos até quero registrar aqui meu carinho e minhas desculpas pra quem fez a denúncia mas meu carinho e minhas desculpas mas não é o que nós encontramos lá o que nós encontramos foi uma forma inteligente uma forma a prática ágil de evitar os lixões vocês já cansaram de vir aqui comigo cansaram já eu já mostrei gente ali no Luís Apoloto eu já mostrei no Santo Antônio eu já mostrei no Arroio eu já enjoei já enjoei de mostrar lixo na cidade e a prefeitura a prefeitura gente ela está tirando água água é do oceano né todo dia com uma canequinha e não dá conta porque a prefeitura limpa e os percos vão lá e fazem a sujeirada toda então a prefeitura já inventou drone coloca a prefeitura vai de tudo e não dá conta não dá conta porque tem muita gente mal educada que não respeita o próximo e aí de repente de repente a gente vê aí e fica uma sugestão olha aí que interessante e ela me contando e ela me contando que os fiscais vão lá e deixa encher olha não pode tá aí a dica atenção uma dica uma dica desse esforçado apresentador que vai ali ouvir o povo ouvir a população gente prefeitura secretaria do meio ambiente vamos criar um programa para que a população possa adotar essas áreas verdes para que outros possam fazer esse exemplo esse exemplo de cidadania esse exemplo de solidariedade esse exemplo de trabalho esse exemplo de educação ambiental vamos adotar se nós não adotarmos os traficantes e os porcos vão adotar as matas os traficantes para esconder drogas tá e os porcos para jogar lixo tá aí um baita de um exemplo Sibeli bola azul por favor bola azul para o seu Hernandes e para a esposa ó um beijo no coração de vocês de toda a família obrigado pelo carinho com que a população ali do Maria Lúcia do Jardim Oliveira me recebeu tá olha a secretaria do meio ambiente vai no local vai verificar depois vai dar um retorno para nós mas eu quero sua opinião aí no WhatsApp do povo o que vocês acham dessa ideia aqui a gente não critica só não aqui nós fazemos a crítica mas com a construção nós queremos o melhor né gente parabéns aí tá aí uma dica importante né agora veja bem eu quero calçadas na região norte por que que só um lado da cidade tem a pista de caminhada tem isso tem aquilo e aí e a avenida Hernani Pires Domingues e a avenida Antônio Marques solo Varginha será que a gente não merece será que não merece será a região norte representa mais de metade da cidade a região norte não quer ser tratada melhor não só quer ser tratada igual só 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 mas agora gente super Marcia vem cá Marcia vem cá tudo bem olha o microfone microfone bem olha a maquiagem dessa linda senhora que maquiagem linda só que a maquiagem aqui gente é o seguinte a maquiagem aqui é só no lindo rosto da Marcia tá só no lindo rosto da Marcia por que na doctor's colchões não tem maquiagem de preço não lá a coisa funciona até porque anuncia aqui é porque é sinal de respeito e credibilidade mas sim explica pra gente os preços na doctor's na nossa Black Friday que acontece hoje o preço é com desconto de verdade é com desconto como você disse aqui não é Black Fraude não é maquiagem é Black Fraude é Black Friday de verdade vim aqui toda a caráter pra mostrar pra você a Docs tá com uma super promoção lá de ambos você encontra colchões mais box por 38 reais mensais peraí 38 reais 38 reais mas é aquela cama box acoplada toda junto um colchão exatamente por 38 reais mensais 12 parcelas de 38 reais hoje e amanhã amanhã também amanhã todas as lojas estão abertas isso é Black Friday de verdade porque a gente pensa assim ah eu vou comprar uma televisão vou comprar um celular tudo é muito bom mas dormir mal ninguém merece a gente passa mais quase um terço da vida dormindo dormindo e nós às vezes não damos tanto valor não é verdade onde estão as lojas da correr lá hoje ainda pra aproveitar hoje no centro da cidade nos bairros Mirassolândia Mirassolândia Avenida Potirendaba Avenida São Deucleciano São Deucleciano e é uma loja linda aqui do Centrão que é ali na Beira do Centro do coração de Rio Preto esquina Caprudente esquina Caprudente todas as lojas estão preparadas para receber o pessoal da região ainda dá tempo de você ir em uma dessas nossas lojas e fazer a sua compra ou ligar olha lá o telefone liga lá faz sua reserva exatamente pode ligar fala aí pro pessoal ouvir quem não está enxergando que eu já tenho mais de 40 então vamos lá olha lá fala o WhatsApp lá de vocês 9789-0234 liga tem um pessoal uma equipe esperando você ligar lá Marcia muito obrigado mais 38 cruzeiros é muito barato é Black Friday é Doctors Conchões é pra acabar o Goiás mesmo vamos pro intervalo gente um abraço Bom e agora não se esqueçam hoje é sexta-feira já manda aí né seu pedidinho pra ganhar o nosso boné do Jean Loco com a oncinha Sofia é só mandar lá no WhatsApp do povo diga o bairro a cidade quero ganhar o boné tá aí coisa mais linda do nosso boné é um sucesso viu meu tio Renato disse que lá no solo sagrado quando ele tá com o boné é uma benção né um abraço meu tio Renato tá bom eu quero aproveitar mandar um abraço também lá pro Parque Estoril a minha amiga a Érica né a Érica que tem o salão dela ali de cabeleiro sempre acompanhando a gente um grande abraço pra ela um abraço também pra minha amiga Ivanete Predolint sempre me encontrou esses dias ali na região norte abastecendo o carro e um abração pra todo mundo lá do Posto Prime tem que colocar segunda-feira toda a turma do Posto Prime lá que tem que mandar um abraço pra turma toda lá não esquece de acompanhar segunda-feira tá olha gente enquanto estava no ar aqui o programa a Secretaria de Serviço Gerais encaminhou a nota pra nós dizendo o seguinte que não há nesse momento nenhuma dotação orçamentária nada pra que seja construído calçadas naquele local e que o problema o problema ali é que tem uma área de preservação ambiental no meu modesto esforçado ponto de vista o meio ambiente tá mais do que preservado eu acho que você colocar pessoas fazendo o bem é melhor do que você colocar gente jogando lixo no meu ponto de vista jogar lixo não é preservar o meio ambiente mas sim o que estão fazendo né mas a Secretaria pede pra lembrar que uma equipe vai lá como eu havia dito e que é 153 o telefone pra denunciar quem joga lixo 153 tá e agora é hora de falar dos nossos bichinhos da Agropet que tem olha gente tem aquele sorteio do banho do super banho e é o super banho da Agropet nosso mercadão o mais completo banho tosa de toda a região além de tudo que já tem lá gente tudo completo rações veterinário além disso tudo olha só que nós temos lá uma parceria com a Pet Society que oferece um centro de estética é nossos bichinhos merecem nos dão tanta alegria gente tem banho até terapêutico funcionais coisa linda 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 e tem o sorteio você vai mandar aqui ó vai mandar no nosso WhatsApp do povo tá a foto do seu petzinho do seu bichinho tá igual o Max que já ganhou dele manda a foto fala quero ganhar um banho e olha vocês viram o preço vocês viram o preço não dá pra acreditar é muito barato R$19,99 claro que tem cão que é maior mas R$19,99 e ali na Fernando Costa R$803 na Fernando Costa ali pertinho da represa quem tá vindo nos damas passando pela marginal da represa ali chegou no semáforo sobe à direita quem vem na Fernando Costa indo para os damas vai tá a sua esquerda a padaria do lado direito e a Mercadão Agropet do lado esquerdo um grande abraço para o meu amigo Juarez esposa e toda a equipe e o Júlio Gasparini meu grande amigo irmão um abraço pra ele também viu muito obrigado pra todo mundo aí gente agora quero falar de coisa boa coisa gostosa final de semana chegando eu quero relembrar o caso da minha amigona um beijo pra ela desde já dona Sueli Machado vamos ver lá de Mirassol como é que ficou o caso dela do empréstimo ao verificar o extrato bancário da conta Sueli levou um baita susto sem autorização fizeram um empréstimo consignado no nome dela a moça falou realmente foi feito um empréstimo consignado pra ela do Ceará aí eu falei eu não pedi a pensionista não tem ideia de como conseguiram pegar o empréstimo lá no Ceará ela conta que nunca perdeu um documento mas lembra que já recebeu ligações de bancos de outros estados justamente oferecendo empréstimos 24 horas ligando falando que eu tenho isso que eu tenho aquilo que eu tenho valor não sei de quanto não sei de quanto eu não quero moça eu não quero porque eu já tenho empréstimo pra pagar e eu não quero e estão ligando estão ligando é de Rio Preto de São Paulo de Ceará de Minas até de Ceará realmente já ligaram pra mim do Ceará do Banco de Itaú do Ceará então aí viu eu não quis fizeram agora como que pôde achar a conta da minha pensão a conta do meu banco e depositar esse dinheiro sem ódio de mim E aí como é que ficou vamos ver Oi boa tarde aqui é a Sueli de Mirassol que tá falando eu tô mandando esse vídeo doutor pra dizer pro senhor que resolveu o meu problema fizeram o cancelamento do meu empréstimo só tá faltando agora depositar meus 70 reais que vai cair 24 horas assim diz a moça lá no Pocom agradeço a Deus vocês a Sibeli que foi uma pessoa muito maravilhosa a equipe de vocês que foi muito bom pra mim me ajudou e eu tô mandando esse vídeo também pra agradecer a Deus e vocês que me ajudaram mas tá resolvido pode bater no martelo aí que deu tudo certo tá doutor a gente bate o martelo e bate o carimbo de resolvido nosso Eli grande abraço que alegria que bom que bom graças a Deus mais um caso resolvido põe na nossa contabilidade né nas nossas bênçãos aí né e olha o gostoso aqui gente é que quando a gente se anuncia você sabe que é loja que são empresas com respeito com credibilidade que seguem a lei então essa é uma segurança que você tem porque eu faço o meu filtro aqui tá e hoje eu quero falar do meu amigo Zé Colúmbia do Colúmbia Móveis tem duas lojas em Rio Preto lá na Mirasolândia e outra ali pertinho ali do Terminal Rodoviário normalmente os descontos lá são bons a gente mostra 20% em média só que hoje hoje amanhã o Super Zé elevou os descontos de 30 a 60% e gente são móveis de primeiríssima olha é inacreditável e tem parcelamento olha é inacreditável então olha Black Friday de verdade de verdade ano móveis Colúmbia não tem enganação tem o selo de qualidade atendimento e credibilidade da hora da verdade então gente Avenida Mirasolândia e Rua Pedro Amaral pertinho ali do terminal lá na Vida da Mirasolândia lá em cima tem o postinho lá do Maria Lúcia do lado direito vai estar do lado esquerdo tá certo antes de chegar onde era o laranjão tá bom gente Zé um grande abraço pra você pra Silvana pra Priscila pra toda a família todos os seus colaboradores tá quem ganhou o nosso boné quem foi ganhou o nosso boné quem foi quem foi foi a Silvia olha a Mirasolândia tá com tudo hoje a Silvia de Mirasolândia boa tarde equipe amo o programa de vocês parabéns a vocês queria tanto ganhar o boné do Jean manda beijos pra mim por favor não perca nenhum programa ô Silvinha beijo pra você pra sua família pra toda a Mirasolândia Mirasolândia né abraço pra Piguá também ô delícia gente que gostoso ouvir isso sexta-feira né ouviu o elogio gostoso desse você ganhou o seu boné vem buscar aqui vem na hora do almoço vamos conhecer vocês vem conhecer o nosso estúdio tá bom tá bom por hoje ó gente eu quero registrar aqui pra vocês que domingo pra mim é um dia muito especial muito especial domingo é o dia que o meu bebê faz mais um aninho meu bebê é minha esposa né minha esposa te amo parabéns pelo seu aniversário domingo eu queria te falar ao vivo aqui o quanto você é importante se não fosse você eu não teria essa força essa energia pra estar aqui todos os dias podendo colaborar um pouquinho com o bem comum tá te amo parabéns pelos seus quatro aninhos tá minha esposa faz quatro aninhos tá bom gente beijo beijo pra vocês até segunda-feira viu tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri